E hoje é domingo, dia da energia do tarô egípcio aqui no canal, neste vídeo a previsão completa da semana para os signos do elemento água, câncer, escorpião e peixes. Vem comigo! E pra você que tá chegando agora e ainda não me conhece, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Este é o nosso universo, onde a gente fala sobre física, quântica, lei da atração e também sobre o tarô egípcio. Então se você tá nessa vibe, aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo. É gratuito, tá gente? Não paga nada. E vai deixando o teu like maroto que eu tenho certeza que tu vai gostar desse conteúdo. Gente, na energia do passado de vocês, eu tô vendo aqui um ressentimento, um rancor, um desentendimento com alguém na área do trabalho ou mesmo da família, sendo um familiar mais próximo, um pai, um filho, ou mesmo aí uma desculpa, uma briga por conta de terra. Ou também heranças. Nossa, o tarô tá me falando aqui que você, que foi feita a justiça, que foi a teu favor, desse embate que teve no passado, essa carta aqui, confirma isso que eu tô falando pra vocês. E essa experiência mudou a forma de vocês de pensar, foi uma transformação interna muito grande. E vocês estão sem enxergar as boas oportunidades que a vida está te oferecendo. Nessa perspectiva, você ainda não chegou aonde você quer, porque você ainda não enxergou isso. Mas essa carta aqui, ela afirma que vocês estão num bom momento. Aproveitem. Vocês não me levem a mal, mas a cegueira da parte de vocês está muito grande. Vocês estão sendo um dos maiores inimigos. O inimigo é interno aqui, porque se as cartas estão favoráveis pra tua semana, você está entrando, nessa semana agora, com a perspectiva de tempestade em copo d'água, estão com energia de briga. Gente, abra o olho. Até porque a solução pra o que você quer pra tua semana, pra ocorrer tudo, ok? E tá dentro de você, através de criatividade e novos pensamentos. E agora os conselhos do Tarot Egípcio, direto pra sua semana. Você está livre, livre a agir, tem livre arbítrio pra escolher. Você tá solto. Mas precisa melhorar a tua energia, porque você tá vibrando na indecisão e no pensamento meio nebuloso. Confia na tua intuição e também na tua força. E aqui mais um alerta pra você confiar na sua intuição, que é essa carta aqui do pré-sentimento, que são algumas previsões se concretizando na tua vida. Confia na intuição, tanto para coisas boas, como também para coisas ruins. Se liga. Confia no teu grande poder de autopreservação. E a deusa Isis, em pessoa, está passando aqui na sua tiragem pra lembrar pra você confiar mais na sua espiritualidade. Completando com essa carta final da generosidade, falando que você vai ter esse socorro que vem de outro plano. E eu espero que vocês tenham gostado da leitura da semana. Lembrando que é uma leitura coletiva, tá, gente? Vai reacionar mais com uns do que com outros. Portanto, dê uma olhada também no vídeo do seu signo ascendente. E se você curtiu, deixa teu like maruto e me ajuda a te ajudar, porque é muito importante aqui, principalmente no canal que tá crescendo agora, tá? O meu YouTube entender que é um conteúdo relevante. Beleza? Tamo junto? Um beijo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.